Bala, cachaça, docinho, garrafa, cavarote, pulseira, mulheres solteiras Tem loura, tá teno, morena, tá teno, pretinha, tá teno, e azul, vai, tá teno Tem compra, md, era vip, tem gente, tem ures, tem drink Tem fumaça, vem pente na igreja, tem after na milha suíte Tem fã, tem muita novinha, tem sex, mas tem camisinha Menino, eu beijo menina, eu beijo menino, eu beijo menina Tem tiplo, tem não, tem neunidão, tem bunda, tem baile, tem ousa, de ontem, toca, tracete, curta, curta Mercado só vem preparado, tem bairro, meu tenso Poço montado, tá tudo regado, quem tá do meu lado nem tá entendendo Reavindão, fã que ficou excitante, tô tirando o vento colar aqui dentro Vem pro mirante, te fiz de uma massa, só tem uma chance pra esse momento Tô louca, bateu, agora aproveita, já chega e fala Geb cepatão, resoulte Amém! Cucopando! Cicara, isso é unha plan Cicara, essa palavra Cuciara, isso é um öncíssimo Пока! Cicara, isso é um amor E aí, por que, você vê, tá? Yeah, isso é um amor Cicara, 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 isso a gente Tchau, tchau, tchau